A sua palavrinha é a seguinte, é que a coloração do metal, em primeiro lugar, está meio distorcida, tanto na área não-enguagérica, como na área enguagérica, no nosso meio também. Então, pelo seguinte, apenas duas observações, é porque a gente pergunta, quando a gente pergunta a qualquer um da família, qualquer um, meu irmão, não foi ser natal, ele tem duas respostas. Uma pessoa fala assim, ah, foi ruim, não recebi prejeito, não fui dar prejeito, não fui comprar o que eu gostaria de comer. Aí pergunta a outra, fala assim, ah, foi bom, não recebi prejeito, não fui, 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 não fui. Então, se resumir, é, nas coisas físicas e materiais, de um modo geral, eu estou falando assim de um modo geral, né. Infelizmente, mas o Natal, a gente comemora o Natal, porque é o maior presente que o homem, o ser humano, jamais poderia receber, né. Filho de Deus, é comemoração do Filho de Deus, vindo ao mundo para me salvar. O presente subindo que veio de Deus. Este é o Natal, é a comemoração do Natal para comemorar este fato, para comemorar este fato. Agora, é claro que nós nos alegramos daquilo que Deus nos põe a disposição para nos alimentarmos e receber prejeito. Mas esta não é a finalidade. Isto é segundo o ano. Isto é segundo o ano. Essas são as palavras que eu gostaria de dispensar, mas como o Leandr disse, pelo livro do Rio, de novo, às vezes, por lá fora? Tom, é um ser humano. Tu é um ser humano. 2 segundos atrás da data. Nós temos o pastor na família. Agora, vamos ver se enoração pastoral. O pastor, o pastor, a família do Rule, referendo dos caras, por exemplo. Pai querido, nós queremos bem dizer a Ti, por o Senhor ter providenciado esse Natal tão especial que foi Jesus nasceu, que através do nascimento dele, nossas vidas foram mudadas, nossas vidas foram transformadas, que podemos nos reunir como família para celebrar, que o nascimento do Senhor Jesus, que podemos nos reunir como família para comemorarmos, para nos compaternizarmos, para nos relacionarmos mais ainda. Que bem dizemos, Pai, que podemos estar aqui de volta desta mesa, Pai, como família. Podemos te bem dizer, queremos te bem dizer que o que nos une é a pessoa do Senhor Jesus. Amém. Queremos bem dizer o Teu nome, Pai, pelo privilégio de fazermos parte desta família. e neste momento aqui em que celebramos, Pai, o nascimento de Jesus, celebramos este Natal. Possamos, Pai, comer, possamos beber, possamos nos alegrar, possamos nos compaternizar, mas nunca perdendo o sentido e a razão de ser deste momento. Que Jesus nasceu, nossas vidas foram mudadas e que recebemos o maior de todos os presentes. Amém. Que foi a pessoa do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.